Eleve a sua experiência de cozinhar e aproveite para deixar sua cozinha ainda mais sofisticada com o fogão Daco 5 Bocas Diplomata. Seu design é muito moderno e elegante, com frente total em vidro, mesa de vidro temperado preta com exclusiva, tem cheira anti-resíduos e recorte frontal. Quer saber mais? Então vem comigo nesse vídeo! Olá minha gente querida, tudo maravilha? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior, você está no Dicas do APP e Companhia. No vídeo de hoje eu vou apresentar para você esse fogão, o fogão Daco 5 Bocas Diplomata. Mas antes de prosseguir aqui, já vai deixando aquele like se você não é inscrito ainda, para não perder nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Lembrando que eu vou deixar o link desse produto na descrição. Esse fogão Diplomata tem a versão tanto com grill como sem grill, então eu vou deixar os dois modelos aqui embaixo na descrição para você. É importante você ficar comigo nesse vídeo até o final, porque no final eu vou mostrar para você a avaliação desse fogão. Nós vamos pegar aqui o relato de outras pessoas que já compraram e deram a sua avaliação para esse fogão. Comentaram o que elas acharam a respeito do fogão. Então, sem mais enrolação, vem comigo, vamos conferindo aqui. Então, vamos chegando aqui mais de pertinho, vamos dando uma olhadinha na mesa do fogão. Começando aqui com os botões ergonômicos e trava também de segurança. Esses botões aí, eles têm trava de segurança. São os manípulos aí para você poder ligar as chamas aí do seu fogão. Aqui também nós temos o botão, esse botãozinho para baixo, ele liga a luz interna no forno e para cima é o acendimento automático, ou seja, não precisa de fósforo nem nada disso. Ele consegue acender automaticamente aí as bocas. E aí nós temos aqui o manípulo do forno, tem até aí, pega até 290 graus, né? Muito potente esse forno, nós vamos dar uma olhadinha já nele. E aí nós vamos conferindo aqui também as trempes, dá uma olhada nessa trempa aqui. É uma trempa de ferro fundido, é uma trempa individual, tá? Ela tem 8 pontos de apoio, elas são quadradas e elas têm 8 pontos de apoio, trazendo mais estabilidade na hora que você vai colocar ali a panela, né? O interessante dessas trempes aí é que ela tem um sistema antiderrapante também, então a panela não derrapa, a panela não balança, trazendo mais segurança para você. Essa aqui é a tripla chama, você vê que a boca ali fica bem pertinho para você, precisa limpar, fazer alguma limpeza, então isso é muito bom. Essa tripla chama, ela é um adianto, hein? Ela é um adianto. Você vai fazer um panelão aí, por exemplo, de feijão, de fazer uma sopa, um caldo, então você põe ali e cozinha bem mais rápido mesmo. Olha, olha só aí, então essa mesa de vidro muito bonita mesmo, olha o design, deixa a sua cozinha bem elegante mesmo, hein? E aqui você tem um puxador, esse puxador de alumínio escovado, também trazendo aí uma elegância também no fogão. Ele é um fogão de fato muito belo e tem qualidade, né? Ele tem qualidade. Dá uma olhadinha também nessa frente total em vidro, gente, vidro preto aí. Dá uma olhada, confere comigo, deixa muito bonito também. Ele preserva a parte da frente do fogão também, porque é todo de vidro, né? E aí você tem um forno, esse forno tem uma capacidade de 100 litros. 100 litros aí, ele é um forno bem grande. Você tem aí uma grade deslizante, né? E uma grade autodeslizante. Você vê ali a lampadazinha do forno. Lembrando que esse forno conta com acabamento limpa fácil, hein? É uma pintura interna que evita o acúmulo de gordura. Agora nós vamos ver aqui a parte de trás, ó. E você olhando aí de frente do fogão, a saída do gás, né? Gás de botijão é no lado direito, tá? Isso você olhando de frente pro fogão. Você tem aqui uma tomada, tá? Essa tomada aqui é uma tomada de três pinos, né? Que é a tomada atual. E aqui tem um detalhe aqui atrás também, que é o seguinte, ó. Essa testeira aqui, ó. É uma testeira anti-resíduo, né? Ela ajuda a impedir o acúmulo de gordura e resíduos na parte traseira do fogão. Ela é removível e muito fácil de limpar. É a Daco inovando aí, porque até então eu não conhecia nenhum outro fogão que tinha essa testeira removível aí. Mas no caso o Daco, ele tem essa testeira removível trazendo aí o seu diferencial também. Então o que nós vamos fazer agora? Como de costume aqui no canal, nós vamos dar um pulinho no site da Casas Bahia e ver como que está a avaliação desse fogão. Vem comigo então. Opa! Então já estou aqui no site da Casas Bahia. Já estou aqui com o modelo do fogão, ó. Eu vou deixar o link desse fogão na descrição pra você. Até mesmo pra facilitar você com as suas pesquisas também. Vou deixar o link dele aqui na descrição. A média de preço desse fogão está custando aí R$299,00, viu? Lembrando que aqui nós já percebemos que ele tem 21 avaliações, ou seja, são poucas avaliações ainda. É verdade. Já dá pra gente tirar uma ideia. Mas são poucas avaliações porque esse fogão, esse fogão ele é modelo novo. Ele chegou praticamente há pouco tempo nas lojas, né? E eu já tinha apresentado um modelo parecido que é o Magister. E esse é o modelo mais recente que é o modelo diplomata, tá? Então ele está com 21 avaliações aqui. Já dá pra gente ter praticamente aí uma noção, uma ideia. Então a Casa do Bahia está colocando aí o preço dele a R$299,00, está dividindo aqui em 10 vezes sem juros e por aí vai. Agora, como de costume aqui no canal, vamos dar uma olhadinha aqui nas dimensões desse fogão, tá? O pessoal gosta bastante aí de ver a dimensão pra medir o espaço e tal. Então você tem uma altura de 94,70, tá? A largura dele aí é de 76 centímetros e a profundidade do fogão é 65,7. Eu vou deixar também aqui todos os contatos da Daco também, caso você precise entrar em contato com eles. Vou deixar também na descrição pra você. E agora vamos aqui pro que interessa, a avaliação do fogão. Bom, ele já começou com o pé direito aí, né? Das 21 avaliações aí, você tem 5 estrelas, você tem aí 100% de satisfação. Os clientes aqui que avaliaram na Casa do Bahia, eles recomendam o fogão, recomendam o produto, né? A Valéria disse assim, maravilhoso. O Júlio disse ótimo. A Mirela disse assim, achei incrível, ele é lindo demais. E aí percebe-se, né? Aqui no canal, aqui no vídeo, quando eu apresento ele aí, percebe-se que ele é um fogão muito belo também. A Paloma disse assim, muito bom. O Celso disse, ótimo. Tanto eu gosto de cozinhar quanto minha esposa, que amou o presente. Muito obrigado por tudo, né? Ele disse, tanto eu que gosto de cozinhar quanto a minha esposa, né? Então bacana aí o casal aí que gosta de cozinhar. Ele disse muito obrigado por tudo. Ficou grato, né? Pelo fogão, pela compra. E o Flávio disse assim, muito bom. Excelente acabamento. Então assim, já começou com o pé direito aí. Já era de se esperar, porque a Daco, ela tem fabricado aí fogões de qualidade, tá gente? O Francisco colocou dentro da expectativa. E o Matheus disse, muito bom. Impressionante e lindo. Então você tem uma boa avaliação aí. Fogão da Daco. Aí a Daco representando aí no que diz respeito a fogões. Deixa o seu comentário aí. Você já teve algum fogão da Daco? Comenta aqui embaixo aqui se você já teve algum fogão da Daco. Dá uma olhadinha aí também. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as avaliações do fogão Daco, modelo diplomata. Vou deixar aqui o link também do modelo dele com grill, né? O pessoal que gosta de grill aí. Se eu não me engano, o modelo dele, igual a esse aqui, só que tem grill e também ele tem timer. Na mesa de vidro dele tem um timer também pra você preparar os produtos, os seus alimentos produtos, os seus alimentos aí com precisão, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.